Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Nariq sou eu, trazendo para vocês mais um videozinho Então se vocês gostaram desse vídeo, marque um golaço nesse like que você ainda não marcou Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, aqui embaixo está o botãozinho vermelhinho Inscreva-se, aperta aí para vocês estarem se inscrevendo no meu canal Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Para de alguma forma vocês estarem me ajudando no compartilhamento do meu canal, beleza rapaziada? Vale lembrar que isso é muito importante para mim estar crescendo cada vez mais, isso mesmo Então, bora para o vídeo sem mais delongas Isso mesmo, Brasil vs México pela Copa do Mundo da Rússia de 2018 O que eu vi nesse jogo? Foi um jogo disputado, foi um jogaço galera na minha opinião, isso mesmo No primeiro tempo o México matou a pau, jogou bem melhor do que o Brasil Que não estava acordado no primeiro tempo No segundo tempo que o Brasil veio reagir e fez os gols né galera, que tinha que fazer Foi bem, jogou com raça, eu gostei de ver a nossa seleção galera nesse jogo Nos outros jogos que eu venho comentando aqui também está muito bem galera, isso mesmo Só teve um mole aí que deu, mas depois isso passou e a gente foi melhorando cada vez mais né galera, isso mesmo E vamos em busca desse Hexa, estão sonhando por alguns brasileiros né Porque por outros talvez não, não sei Porque tem alguns que não acompanham, tem alguns que não gostam Aí eu já não sei né, não posso dizer né Por isso que eu falei por alguns, não por todos né, isso mesmo Tem outros que torcem por outras seleções É, isso aí E galera, no segundo tempo eu gostei de ver o Firmino no finalzinho Isso mesmo, foi lá e ó No fundo do gol, meteu lá o segundo gol da nossa seleção né galera, isso mesmo Ajudou a nossa seleção Mesmo galera, ele entrar no segundo tempo Eu acho que ele foi bem Não porque só fez o gol galera, sim porque ele apareceu no jogo Fez mais coisas do que o Gabriel Jesus Que não está merecendo ser mais titular da seleção brasileira Pois não vem fazendo coisas para ajudar a nossa seleção E nem se esforçando galera, isso mesmo Mas tem bolas assim galera, que eu acho que ele é importante para a nossa seleção Bolas assim galera, que ele pode fazer o gol Mas o Firmino galera, ele tem feito mais coisas do que o Gabriel Jesus Ainda mais quando ele recebe oportunidades Chances no segundo tempo Foi um jogaço, foi complicado As duas seleções jogaram na raça A nossa seleção galera, foi superior no segundo tempo Porque no primeiro tempo a seleção do México foi hiper bem, isso mesmo Miranda e Thiago Silva O elenco todo Eu parabenizo até o Gabriel Jesus Porque ele também faz parte dessa nossa seleção Isso mesmo Então para não ficar desigual, estou parabenizando até ele Se a seleção vencer, eu tenho que parabenizar todo mundo Se também fez um bom jogo Estou sendo verdadeiro aqui com vocês Não adianta eu falar Ah, mas o Gabriel Jesus não foi bem Teve bolas galera, que ele participou Que ele foi importante para o nosso esquema tático Nesse jogo Mas eu ainda continuo com a minha opinião O Firmino tem que ser titular galera Tem que ser titular Ele tem feito mais coisas do que o Jesus galera Que tem jogado o tempo praticamente todo Quando não sai, isso mesmo Quando não é substituído É isso aí Então esses foram os comentários Espero que vocês tenham gostado de verdade Felipe Luiz galera, muito bem Isso mesmo Casemiro deu mole galera Fez uma foto assim Que para mim Foi bobeira dele Foi uma infelicidade que ele teve muito grande Em ter feito aquela foto Sem necessidade alguma Isso mesmo Paulinho que está fora do próximo jogo Acredito que o Fernandinho Isso mesmo É que tem no lugar dele E aí Legenda por Sônia Ruberti